Os alunos portugueses estão acima da média em literacia, em computadores e em formação. O estudo internacional visou alunos que frequentavam o oitavo ano de escolaridade de 31 países. Os alunos portugueses de 13 a 14 anos destacaram-se num estudo internacional de 2023, International Computer and Information Literacy Study, com uma média de 510 pontos em literacia, em computadores e em formação, o que ultrapassa a média internacional de 476 pontos e garantiu o sexto lugar entre 31 países participantes. De acordo com o Ministério da Educação, Ciência e Inovação, verificaram-se diferenças significativas entre géneros, com as alunas a pontuarem em média 514 pontos contra 505 dos alunos. Os estudantes de escolas privadas também obtiveram melhores resultados em literacia, em computadores e em formação, com uma diferença de 51 pontos em relação aos de escolas públicas. Além disso, o estudo apontou que o contexto socioeconómico influencia o desempenho. Os alunos sem computador em casa alcançaram em média menos 80 pontos do que os com 3 ou mais dispositivos. Quanto ao pensamento computacional, que avalia a capacidade de resolver problemas computacionais, a pontuação média dos alunos portugueses foi de 484 pontos, semelhante à média internacional de 483, ocupando desta forma a 12ª posição entre 21 países. Novamente, estudantes de escolas privadas apresentaram um desempenho superior, 547 pontos em relação aos de escolas públicas, que registaram 475 pontos. A experiência no uso de computadores e o acesso a dispositivos em casa foram determinantes para os resultados, assim como as condições socioeconómicas. Mais de 70% dos alunos portugueses relataram ter aprendido competências digitais básicas na escola, como organização de ficheiros, formatação de documentos e edição visual, para além de mais de 80% referirem terem aprendido a avaliar informações na internet e a gerir definições de privacidade. Música